Colé rapaziada, olha só, eu tô de volta, é, tô de volta, e hoje, aquela imprestável, acho que foi demitida, é, ela tava, ela tava causando demais aqui no programa, é, e eu negão do zap zap tô de volta, mas olha só, já queria pedir pra você deixar o like aí, tá, deixa o like aí porque, ah, vai ficar ruim pra ti, se você não deixar o like, vamos bater 500 likes nesse vídeo aí, e eu tenho um desafio pra vocês, comentem quanto é 11 mais 11, é, comenta aí, e aproveita e se inscreve aí no canal e ativa o sininho, pra eu não perder nenhum vídeo, tá, nenhum vídeo mesmo, sério, e outra coisa, eu acho que a série vai começar a ter uma adrenalina a mais aí, então, ah, se você não viu os outros episódios, vai assistir lá, tá, tá, tá aparecendo aí a playlist pra você assistir, né, porque esse reality show é top, e eu tenho mais uma pergunta pra vocês, quem vocês acham que vai morrer nessa série aqui, hein, se você acha que é aquela, aquela loirinha da pimpolha lá, comenta hashtag pimpolha, se você acha que é aquela tê-tê, comenta hashtag tê-tê, acho que é aquele louco do Thales, que já passou de morrer há muito tempo, comenta hashtag Thales, e se você acha que é o Jotinha, que é o que tá ajudando todo mundo, comenta hashtag Jotinha, e no final, vamos ver quem vai ganhar esse reality show, bom, eles não sabem que isso aqui é um reality, mas, a qualquer momento, eles possam ser, que eles acabem descobrindo, não é mesmo, bom, os fatos estão sendo mostrados, desafios estão acontecendo, então, eu espero que eles entendam que isso aqui é um reality, que eu não aguento mais, ver eles na amizade ali, eu quero ver o pau quebrando essa série, hein, nesse reality, eu quero ver alguém querer ganhar isso aqui, hein, eu quero ver emoção, produção, produção, se o bagulho não tem emoção, é que eu vou ficar louco nessa, eu tô falando sério, vai ficar louco, eu vou, eu vou, olha, eu tenho dó, eu já levei o malcão pra casa, agora eu levo até, eu levo até essa cadeira aqui, tá, que eu só não vou levar agora, porque eu tô sentado nela, porque eu necessito ficar sentado também, né, porque eu, eu, eu sou legal, mas, vamos lá pra essa bagaça aí, velho, eu quero que comece logo os jogos. Ah, e a gente precisa saber como a gente vai encontrar agora a Pimpolha, né, Taté? Porque, tipo assim, Concordo. Era, era pra mim ter feito o pedido pra ajudar ela também, e não só o Thales, mas Thales, você tem alguma ideia de plano, sei lá do que a gente fazer? Jotinha, Jotinha, já sim, eu tenho uma ideia, é, eu vou pra um lado, você vai pro outro e a gente procura a Pimpolha, separada assim, nós dois pode encontrar, É, é uma ótima ideia, tá, eu sei que eu sou inteligente, mas eu não vou me perder. Olha, é uma boa, é uma boa a gente sair, mesmo o cara aqui se separar, ir pra um lado e ver se encontraram, mas, o problema é, tipo assim, gente, Cês tem que tentar entender, porque a gente não pode se perder aqui, tá, a gente tem que, ó, o TTC, se encontrou isso aqui, cê sabe como vem parar aqui, cê sabe, né? Sabe? Sim. Então, tá, Lila, eu sei que cês sabem também, eu espero que cês, gente, já tá prometendo aí que cê não vai se perder, então, eu espero que cê não se perca, Então, vamo lá, cada um, quem vai pra um lado e cada um vai tentando encontrar a Pimpolha nessa mata gigante, porque, mano, vai ser complicado a gente encontrar ela por aqui, mas, olha só. Vai ser muito difícil. Quê? Vai ser muito difícil encontrar ela aqui. Então, vai ser difícil, mas, o TTC, tá com espada tudo certinho aí, já? Tá tudo certo, comida, picareta, espada. Boa, o Thalys já também tem, então, eu, eu, eu também tô com meus itens aqui, então, eu vou, vou pra um lado, cês vão pra outro, vão se separar e vão em busca dela, porque, mano, a gente precisa encontrar a nossa amiga. Como eu vou achar essa menina? Essa ilha é gigante, eu nem conheço ela, mas, mas, essa ilha tá cada vez mais estranha, como eu vou encontrar ela? Bom, mas, isso aqui tá parecido com aqueles, tipo, aqueles programas que você fica, com várias, você fica com um monte de pessoas e fica puro, ganha um prêmio gigante. Mas, sério, eu tô bem com, onde, como eu vou achar essa menina? Vamos, gente. Espero que ela esteja bem, pelo menos, porque pra procurar ela vai ser difícil, mas, fazer o que? Vamos procurar ela e ver se ela tá bem, pelo menos. Caraca, tem até lobos nessa ilha, tem alguma coisa latindo, sei lá, cachorro, eu não sei o que tá acontecendo aqui, e até agora nada dá pra encontrar a pimpolha, tá? Ô, pimpolha! Ai, pimpolha rima com repolho, né? Eu tô com vontade de comer uma salada de repolho, repolho, pimpolha, não, é pior que não rima. Ai, esses bichos latindo, eu tô gritando, e aí tá tudo, eu tô começando a fazer barulho aqui dentro, e os lobos tá latindo, cachorro, sei lá. Ai, ai, quanto bicho, tá, vou matar um porco desse aqui, que minha comida tá acabando também, eu tô tendo que caçar comida pra todo mundo nesse negócio. É pro Thales, é pra, 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 até, é pra pimpolha quando ela tava com a gente, eu tô me virando em 50 pessoas pra, pra ajudar todo mundo. Ai, ai, isso é meio estranho essa ilha, né? Do nada eu encontro um monte de gente, como é que eu venho parar aqui? Qual a lógica de tá todo mundo aqui? Parece que a gente foi jogado aqui do nada, e sei lá, tem que enfrentar desafios por aqui. Será? Será que é isso mesmo? Será que esse é o segredo dessa ilha? Ou não, né? Ah, deve ser coisa da minha cabeça também. Eu tô, eu não entendo nada que tá acontecendo por aqui, então, qualquer coisa que acontecer deve ser loucura minha. Ou não também, né? Ou será que eu vim parar aqui, eu não lembro, eu sofri algum acidente com a cabeça, e eu perdi minha memória, e eu vim parar aqui. Mas se eu tivesse acontecido isso comigo, eu aconteceria com todo mundo, né? Ai, ai, pimpolha! Onde que essa mina foi parar também, hein? É cada loucura que me acontece, primeiro ela me beija. Aí do nada ela pega e decide caçar o Thales, mano. Sendo que eu falei, fica aqui, porque aqui a gente vai procurar ele junto. Aí a mina pega e dá a louca, qual a noção dela de tá indo atrás de Thales? Ela acha que se ela encontrasse o Thales eu ia, sei lá, dar outro beijo nela? Ela tá meio complicado. Caraca, entender isso, né? Porque, será? Será que a pimpolha tá apaixonada por mim? Ah, não, acho que não, deve ser loucura. Acho que naquele dia ela só fez pra tentar me ajudar. Mas olha só o tamanho disso aqui. Olha as montanhas que tem isso aqui pra me encontrar. Ai, mano, tá, deixa eu gritar. Pimpolha! Ai, nada dela aparecer. Olha o que que tá na cabeça dessa menina, hein? Ó, 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 ia. Ai, caraca, tá, deixa eu tentar subir mais lá pra cima, né? Porque não tem como subir lá pra baixo também, né? E ver se eu encontro, dou um grito e ela aparece, ou se eu tenho uma visão maior disso aqui. Porque, mano, olha o tamanho disso aqui. Sério, olha o tamanho disso aqui. E eu espero que o resto do pessoal também não desapareça, nem o Thales, nem a Teté, né? Porque imagina, eles desaparecem e aí vai ser mais complicação pra minha vida. Ou pra deles também, né? Porque eles vão ficar procurando. Ai, vai ser uma loucura isso aqui. Ai, ai, tá, desse lado a tabela não tá. Caraca, tem neve ali. Pra você ter noção do quanto isso aqui é gigante. Tem neve na ilha. Caraca, nunca vi neve na minha vida. Hum, depois eu poderia ir lá, né? Tá, mas foca. Foca nisso aqui. Foca em procurar ela, vai. Foca em procurar ela que é ela que a gente tem que achar. Ah! Ai, caraca. Já tá de noite. Já tá de noite, eu não tô encontrando... Nenhum sinal da Pimpô. Mas... Oxi. O que é que é? O que é? Será que é a Pimpolha? Ai, meu Deus. Alguém! Socorro! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não fala aqui. Ai, ai. Como ela parou aqui, meu Deus do céu? Ela tá... Morta. Ai, ai, ai. Pimpolha. 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 Ai, meu Deus. Ela tá morta. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ela tá morta. Ai, ai, ai. Pimpolha tá morta. Não, não, não. Pimpolha, acorda. É sério. Para de brincadeira. Pimpolha. Não, não, não. Socorro, alguém. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Jotinha! Jotinha! Caraca, acho que é daqui que tá... Jotinha! É a Teté? Jotinha! Caraca, oi, Teté. Calma aí, tô chegando. Ai, o que aconteceu? Oi, oi. Oi, aqui. Caraca! Jotinha. Eu encontrei ela aqui. É ela? É a Pimpolha. É a Pimpolha. Ela tá morta. A Pimpolha morreu. Ai, caraca. Não, não. É brincadeira dela. Ô, Pimpolha! A Pimpolha. Ela não acorda, ela não acorda. Mas ela tá com o olho aberto. Credo, ela morreu com o olho aberto. Ai, que estranho isso. Olha quanto sangue. Caraca, como que aconteceu isso aqui com ela? Não, não, não. Não, não. É brincadeira. É um sonho. Isso é um pesadelo, sério. Não, como que... Ah, não. Não era pra ninguém morrer, né? Tipo, eu tava ali em cima no morrinho, aí eu... Ai, caraca, Teté. Uma coisa branca, clarinha, aí eu disse... Desculpa, foi mal. Ai, Teté. Você não tá entendendo? A Pimpolha morreu. Eu sei. Não, 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 não. E agora cadê o Tales? Ele não tá por aqui. Tales! Ai, a gente tem que encontrar ele pra falar com eles. Com ele também. Tá, e agora? A gente precisa... A gente precisa fazer alguma coisa com o corpo dela. Mas como... O que aconteceu com ela pra... Será que foi os bichos? Ai. Será que foi aqueles bichos que acabou matando ela? Porque a Pimpolha é lerda. Ela é aquelas riquinhas que não sabia. Mexe nem com a espada. Ai, ai, ai. Ai, não. O que a gente vai, Joutinho, agora? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu não queria que acontecesse isso com ninguém daqui. Eu queria... Eu queria ver todo mundo sair daqui e não morrer. Ferrou. Não, não, não. Teté, e agora? A gente tem que procurar o Tales. A gente tem que trazer o Tales pra cá. Tá, faz o seguinte. Você que já andou por essa ilha... Que você deu um explorado lá antes. Já sabe. Até nosso ponto de saída. Vai ver se você encontra o... O Tales por aí. E traz ele aqui. Que eu vou ficar aqui com o corpo dela e... E sei lá. Tentar fazer alguma coisa. Caraca. Ai, não, não. Vai ser um pouquinho difícil encontrar ele agora que tá de noite. Mas eu vou tentar. Tá, mas... Ai, tem... Olha. Tá, eu... Quer tocha? Eu vou tentar fazer tocha aqui pra você. Pera aí. Pera. Deixa eu fazer uma fornalha aqui. E eu vou te dar tocha pra você poder... Sei lá. Fazer alguma coisa aqui na ilha. E tipo, ficar mais claro pra você explorar isso aqui. Pera. Eu acho que uma coisa que a gente podia fazer aqui... É, sei lá. Construir um ladril, alguma coisa. Não, isso eu vou dar um jeito. Então eu vou ter que... A gente vai ter que fazer um funeral. Um funeral. Enterrar o corpo dela. A gente não pode deixar o corpo dela exposto. Caraca. Ai, mano. A gente podia colocar o corpo dela na areia. Ou perto da praia. Ou da água. Sim, sim. A gente tem que fazer alguma coisa. Ai, tá. Eu tô fazendo cavão aqui. A gente tem que fazer um túmulo pra... Alguma coisa assim. Tem que trazer o Thales pra cá também. E ele precisa ver o corpo dela antes de enterrar. Tá. Olha só. Eu fiz cavão aqui. Carvo mineral. E vou fazer tochas pra você. Leva essas tochas. Vou ficar com uma. E vai procurar o Thales por aí. Aproveita desse lado. Deixa mais claro. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Ai, caraca. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu não acredito que isso aconteceu com a pimpulha. Ah, não. Eu não acredito mesmo. Ah, não.